Esse é o Mandelão das ruínas, sucesso com a mulherada Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada E de HNbeat caralho, do Brajaú pro mundo porra A partir de agora, sequência, pau no um tiro Com MC e MR que elas entrem em emoção O MR tá cantando e elas entrem em emoção Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Do Brajaú pro mundo porra Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vai rolando a buceta roxa Do brajaú pro mundo, porra Do seu açúcar molheirado Essa morena tá foda, essa lourinha tá foda Senta, gojeta, 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 gojeta Gostosinho e faz o meu pino de bola Senta, gojeta, 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 gojeta Gostosinho e faz o meu pino de bola Senta na pica que sai leitinho Do jeito que cê gosta Toma, toma filha da puta Seu chá de piranha Toma, toma filha da puta Seu chá de piranha Toma, toma filha da puta Seu chá de piranha Senta na pica que sai leitinho Do jeito que cê gosta Senta na pica que sai leitinho Do jeito que cê gosta Toma, toma filha da puta Seu chá de piranha Toma, toma filha da puta Seu chá de piranha Mas esse é o leo da 17, sucesso com a mulher De HF20, caralho Vai rolando a buceta, porra Toma, toma filha da puta Toma, toma filha da puta Toma, toma filha da puta